Olha a cara da Mariana! Olha a cara da Mariana! Caralho, aquele é irado! Pô, lajeira esse aqui! Aí, aquele é irado! É o do Branco! Não, 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 não! Pode começar já que tá frio? Caralho! Caralho, né, que tá muito feio! Caralho, tá frio! Uh! 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 O que é isso? O que é isso?